Música Categoria MX 5-5 Taca de 15 segundos pro alto, sobe a emoção, sobe o giro É vocês garotos, contagem, contagem pra eles Quando chega na de 5 nós contamos juntos 4, 3, 2, 1 Caiu o gate, tá valendo, tá valendo, tá valendo Categoria MX-55 da pista Comece a recuperar, pessoal, o suco de vocês de 2024 É, 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 aqui em Castilanta Categoria MX-55 tá na pista Parque fechado, liberado pra MX-2 Parque fechado, liberado pra categoria MX-2 Abrindo, volta, já já Jota, sobe de sábado e volta Um show, um show De emoção Isso, vem, carregando ali É Paulinha de Paranaíba É de Paranaíba, eu já vi o numeral Já vi o numeral, vamos ver se confirma, lá vem ele É pra direita a curva Vem pra mesa, Paulinha Você tá na ponta, garoto, você abriu a pontagem Númeral 62 da sequência Edson Parque fechado, na categoria MX-2 Tem que ver a categoria MX-5 É só o começo, pessoal E é só isso Eu não quero a sua cerveja gelada Já pode sentar aqui, pode tomar Já chama o pessoal pra cá Seu avão foi lá na frente, hein Aqui na mesa, o manuel é o 32 Tudo Oi Olha só, o Feitosa chegando no Ed O Feitosa tá apertando o ar de bala Vamos ver o que acontece Enquanto isso, o Paulinha lá de Paranaíba abre E vantagem o Paulinha Paulinha abre vantagem Assim que chegava na ponta O Ed Mas aqui tem como Feitosa que pegou aqui na curva E com isso o Eclas passou Vai Eclas, vai pra cima dele Eclas, acelera, garoto Enquanto ele quer de Calapuã Pode vir É só a princíposta Que tá prestigiando essa primeira prova aqui E compara que ele fique mais um gol Que ele assistiu Hoje, né O Edmala continua em segundo O Edmala continua em segundo Não, na verdade o Edmala ultrapassou o Feitosa Porque é a segunda posição aqui Como a pássula a próxima Só tem um gol O Edmala Primeira de Campo Grande Em quinto Nas tempos Tote Mico E em sexto Nas tempos Do número 32 Categoria MC Fones Então, esse é o diferencial De cursed Oh, bem-vogos Um finero Oup-feitosa Vem direcosa No entanto Tudo bem-vogos No entanto A bá darfêtre Obrigado. . 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.